No final do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta sobre qual foi a marca que ficou sobre você de ter frequentado igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, como é que foi isso? Minha avó, ela é assembleana e eu iniciei na igreja, na Assembleia de Deus, depois fui para a Presbiteriana. As igrejas nos espaços de favela são grandes redes de acolhimento e, embora a gente saiba que muitos líderes religiosos se utilizam da fé das pessoas para, enfim, constituírem processos que não são relacionados ao fundamento religioso em si ou ao fundamento que nos conecta com as nossas crenças. Vamos falar assim para não ser mais pesado. É. Então, mas ainda assim, as pessoas que constroem esse seio familiar das igrejas, elas são muito unidas. Então, se você tem uma necessidade básica, você está com fome. As pessoas se unem para comprar uma cesta básica, você precisa estudar, as pessoas se unem para pagar um pré-vestibular. Então, eu cresci na toda a minha infância e minha pré-adolescência, adolescência e juventude, foi na igreja evangélica, passei pela católica. Mas ali eu tive um espaço de formação muito importante para a minha construção como ser humano mesmo, meu entendimento do afeto que passava do afeto da família biológica. Enfim, foi um processo importante para mim. Solidariedade, né? Talvez seja o que você vivenciou exatamente nesses ambientes. E aí, como é que você passa para o candomblé? Nossa, eu fui contemplada no edital da Funarte para produtores e fazedores negros. E esse projeto com o qual fui contemplada falava sobre o Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí, para realizar o espetáculo, eu precisava fazer um jogo para entender se realmente poderíamos fazer aquele espetáculo, já que ele tocava na questão dos orixás. E aí eu vou para o candomblé para fazer uma solicitação de autorização do espetáculo. E assim que eu piso no terreiro e leu o meu joarô, que na época era levado por mãe Beata, eu entendo que eu devo ficar naquele espaço. E aí eu vou fazendo a minha trajetória, que estou até hoje, no terreiro, agora com o babá Dailton, e me entendendo dentro dessa espiritualidade, religiosidade. Quer dizer, você foi levada lá pelo destino, não é? Foi. Foi isso que se levou ao candomblé, porque se encontrou lá, né? Sim, eu acredito que alguns movimentos eles acontecem porque tem que acontecer, né? Então tem a nossa construção de ancestralidade que vai nos levando, inclusive para espaços em que em algum determinado momento a gente tenha se afastado, não tenha tido vontade, sobretudo por conta desse racismo religioso que a gente vive. Então essa intuição, acho que ela foi muito regida também pela ancestralidade, pela... a minha irmã da minha avó, ela tinha um terreiro. E eu só fui descobrir isso quando eu entrei para o terreiro que eu pertenço hoje. Então tem uma questão ali que foi sendo guiada pelas nossas ancestrais, eu acredito. Você estudou escola normal e depois foi faculdade de letras. De onde é que vieram essas escolhas? Minha mãe acreditava que eu deveria pensar numa profissão que pudesse me dar um salário no final do mês. Naquela época, ser artista ainda era muito mais difícil. Então, ela tinha muito medo que eu não conseguisse me constituir enquanto artista, embora ela se dedicasse muito, incentivesse muito o meu processo de formação. E aí eu faço formação de professores para dar aula inicialmente no ensino, na educação infantil. E aí ela, minha mãe, na insistência, entende que eu preciso continuar nesse processo ou da pedagogia ou de alguma área ligada a humanas para continuar na sala de aula. E aí eu faço letras. E foi um dos momentos mais importantes para mim também, porque ali eu também consigo fazer uma relação muito forte com o teatro e entender também alguns processos nossos de dramaturgia, de texto e de leitura de mundo. E acho que até hoje essa formação é muito importante para mim. Sobretudo no campo da linguística, no campo em que a gente pode ter visões de mundo distintas, mas todas elas são importantes. Não há distinção ou hierarquia, né? E a letras e a formação de professores me ensinou muito sobre isso. Agora, as artes cênicas entram na sua vida com um grupo de dança na Cidade Alta. Fala para a gente sobre isso. Nas aulas de educação física no Colégio Torlira, nós tínhamos aulas de jongo com a Ilana Xavier. E um dia eu decidi dar continuidade ao processo artístico e vou conhecer um projeto social que tinha na Cidade Alta, mas procurando hip hop. E aí chegando lá eu me deparo com uma sala fechada, com um portão enorme azul e muito abatucada. E aí, muito curiosa, eu coloco os olhos assim entre a porta e a parede. E aí um senhor me chama para entrar na sala. E ele é o Charles Nelson, um dos maiores nomes da dança afro brasileira ainda em vida, que ainda faz essa manutenção do processo da dança enquanto formação política, mas sobretudo como formação artística. E ali eu conheço a dança e o Charles é quem me diz que eu devo procurar o teatro. Eu já tinha lá para os meus 17 anos. E como a formação da dança, ela exige um tempo e uma dedicação, e ela é muito cruel, ele diz aproveita a dança para o seu processo de formação, mas talvez você encontre no teatro um lugar mais amplo para você se constituir enquanto artista. Então é a partir do Kina que eu entendo e procuro o teatro, enfim. Mas é o Kina enquanto formação na dança que me dá um olhar mais amplo para a negritude, assim. Mas sobretudo da potência dos processos culturais de cultura negra, assim. É a partir desse grupo que eu vou me entendendo, enquanto uma adolescente negra. E aí é o cabelo que muda, são as roupas que mudam, são as imagens que mudam. Domingos Oliveira foi um grande diretor de teatro e cinema. E bem cedo você se tornou assistente dele. Como é que foi isso? Eu fiz uma oficina no centro do Domingos, e essa oficina, ela tinha pessoas incríveis. Como o Vilma Melo, o Manu Santos, e algumas pessoas que trabalhavam com Domingos. E aí em determinado momento, uma das assistentes dele me convida para trabalhar com ele, ele estava procurando uma nova assistente. E aí eu conheço Domingos e nós acabamos virando grandes amigos. E inclusive foi Domingos quem me disse que eu estava grávida. Então, ele foi uma pessoa muito importante para mim, assim. Na construção dos roteiros, na delicadeza com o processo de construção em teatro, no cuidado com os artistas, no cuidado com a produção. Ele era uma pessoa muito envolvida em todo o processo. Desde a escrita do projeto, até o fechamento do teatro, até a prestação de contas. Então, ele foi me dando um pouco também desse olhar para o projeto de uma forma geral. Da idealização até a concepção. Sobretudo na relação humana, né? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem em qualquer processo é a relação humana, é o afeto. E como saber lidar com elas. Porque não é o dinheiro que vai acabar com o projeto. Não é um elemento de cenário que vai acabar com o projeto. O que pode tensionar um projeto são as relações humanas. Porque a gente tem diversos desejos e diversas expectativas. E Domingos foi muito importante para eu começar a ter um entendimento sobre isso. Eu espero que ele esteja em paz. É uma pessoa muito importante para a minha trajetória. Mas foi a dança que levou você para fora do país pela primeira vez. E logo para onde? Quênia? Na África? Isso foi muito marcante para você? Foi. E hoje eu entendo com mais responsabilidade o que significou aquela viagem. Eu fico convidada para fazer um processo de intercâmbio com artistas do Quênia, de Gana e da Índia. E nós ficamos três meses na Holanda. E antes dessa viagem em Holanda, antes da temporada, nós fomos ensaiar no Quênia. Juntando todos os artistas. E na verdade nós éramos três grupos de cada país. Então era um grupo enorme que se encontrou. E foi uma das experiências mais importantes para mim. Sobretudo no... Pelo aspecto que é colocado para a gente do que é ser africano. Como se também todos fossem iguais e todos tivessem a mesma concepção de mundo. Então ver essa diferença, ver os olhares, se entender enquanto um povo. Entender qual é o seu movimento diaspórico. Isso eu acho que eu só fui entendendo com o passar do tempo. Naquela época era uma grande alegria. Era uma viagem. Era uma menina. E feliz pra caramba. Viajando com pessoas que eu amava. Então... Foi muito rico. E lá, no Quênia, foi onde eu aprendi inglês também. Assim, de fato. A... Então foi um momento da minha vida muito importante. Assim, foi um momento... Foi uma virada de chave muito importante para mim. E de onde veio a ideia de montar uma peça sobre a grande bailarina afro Mercedes Batista? A ideia veio especificamente num dia em que eu estava assistindo ao espetáculo Ensaios sobre Carolina da Companhia Os Crespos de São Paulo. Os Crespos é uma companhia de teatro negro. E tinha uma cena, que era feita pela Maria Gal, que era uma bailarina, na sapatilha de ponta, fazendo dança afro. E isso logo me levou à memória que eu tinha de Mercedes Batista durante o período em que eu dançava com Kina Mutemba. O Charles sempre falou muito sobre a Mercedes nas aulas. Então ela era uma mulher que passava ali pelo nosso imaginário. Uma mulher muito emblemática. E falava muito sobre o processo dela enquanto uma empresária, enquanto uma mulher que entendia o seu peso social. Mas que também passou por um processo de construção, a partir, sobretudo, da sua entrada para o teatro experimental do negro. Na sua construção com o Abdias de Nascimento. E aí eu decido fazer esse espetáculo em homenagem a ela, porque era essa figura que passava pelo nosso imaginário o tempo inteiro. Peço autorização, ela permite fazer o espetáculo. E a gente começa a nossa saga para realizar esse projeto, que até hoje gera muitos frutos e muitas reflexões sobre o mundo. Agora, Sol, o que é exatamente a EMU? Companhia de teatro, núcleo de pesquisa, explica para a gente. A EMU é um núcleo de estudos, é uma companhia de teatro, é uma produtora também. Eu gosto de dizer que a EMU é uma junção de potencialidades. Então a gente foi entendendo no processo que era possível constituir uma empresa voltada para a produção de eventos e de peças teatrais. A nosso mesmo grupo, já que entendemos que podíamos nos dividir em diversas funções. Um professor da UFRJ assistiu a estreia do espetáculo no Sesc de Copacabana. E aí logo depois dessa apresentação, ele me convidou para dar um curso na UFRJ. E aí eu convido o grupo para constituirmos um núcleo e acaba que o EMU vira um grupo de pesquisas na UFRJ pelo Laboratório das Experiências Religiosas. E aí a gente cria o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Artes, História e Religião. Que inclusive é construído junto com a Asa, em Jere, que é uma das maiores pensadoras contemporâneas que a gente tem hoje. Então o EMU é essa mistura de potências dos fazedores desse grupo. Só para terminar uma rapidinha, você foi candidata a vereadora e agora pré-candidata a deputada federal. O que atraiu você para a política? Um jogo rapidinho. Bom, o nosso primeiro projeto foi o Mercedes e esse projeto foi contemplado por um edital. e eu entendi que o grupo existia por conta de políticas públicas, de que a forma que eu poderia devolver o que eu tinha conseguido, até porque o projeto foi o que mais me projetou nesse processo de construção e formação política nas artes, era fazer um processo de política para a construção de políticas públicas para as artes também. Então o movimento surge muito a partir de uma questão muito individual, mas que é impulsionada pelo coletivo. E ele vai acontecendo, né? Eu acho que se entender como uma figura da política, sobretudo institucional, é um processo de formação. O tempo inteiro nós somos afastados dela. Então eu ainda estou me construindo, ainda estou me constituindo. Eu sou sociedade civil organizada para sempre, sou artista, serei artista para sempre. Mas acho que foi esse movimento, de entender que precisamos romper e estar nos espaços de decisões para, de fato, termos a manutenção dos nossos processos artísticos na sociedade de uma maneira geral. Sol, muito obrigado por essa entrevista. Você mostrou aí um trabalho de extremo valor, morre uma pessoa preocupada em avançar, preocupada em trabalhar para a coletividade também. Isso é muito importante. Nós desejamos que você tenha todo sucesso, seja na área das artes cênicas, seja na política. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito, muito feliz, muito honrada. Desejo muito axé para esse programa, muito axé para a Kutmin e que continue sendo memória da nossa vivência artística. Obrigada. 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 Obrigada.